Pessoal, bora falar dos temas eu acho que mais importantes. Primeiro, vamos começar por campo e bola. Carlos Miguel. Não chegou à proposta, mas pode chegar. Aliás, o Augusto disse, já estamos buscando um novo jogador para a função de goleiro. Portanto, pode ficar? Pode. Acredito que vai ficar? Acho que não. Porque a multa realmente é muito baixa para a qualidade do Carlos Miguel e ele deve realmente sair. Quanto à questão da Ernest Young, quando vai ser apresentada ou se vai demorar um pouquinho? Acho que dessa vez o Augusto, por não dar tempo, foi mais correto, foi mais coerente, porque talvez não parta dele quando isso será entregue de fato para dizer quais as notas, quem foi, quem não foi, da antiga gestão e da condução até agora de Augusto Mello. Aguardemos. O nome que está na mente de todo torcedor corintiano, Marcelinho, mas não é o MC7. É o Marcelinho da administração do Esporte Clube Coríntios Paulista. Eu achei que poderia pintar alguma rusga, mas nada. Augusto foi sólido na permanência do Marcelinho. Disse que quem saiu não é tão corintiano assim. Sim, deveria ter dado nome a quem você está se referindo, Sr. Augusto, porque senão fica muito genérico. Mas declarou que confia muito nas pessoas que negociaram a condução da Casa de Apostas Vai de Bet. Aguardemos. Muitos nomes deixaram o corpo diretivo para a permanência da condução do Cassundé e do Marcelinho. Agora é entender se valeu a pena manter o jogador jogando ou, se foi ruim, deixar bons jogadores saírem do clube. Ficou escancarado o embate entre o jornalista Tiago Salazar e o presidente Augusto Mello. O jornalista da identidade corintiana Henrique Vigliotti fez a pergunta sobre a WorldServe, por que a empresa veio a ser escolhida, por que o valor acima da empresa anterior. E aí o presidente disse por questões de notas e por questões de aumento de pessoal para a área de trabalho. Mas o Salazar veio mais contundente, buscando mais informações. Aliás, é aí que eu gostaria de saber de vocês, diz aqui para a gente, se valeu o embate, se foi esclarecedor, se o Corinthians saiu ganhando com isso, se você entende que jornalisticamente vale esse enfrentamento ou se não. E se o Augusto saiu bem quando indagado pela empresa, a nova empresa, prestadora de serviço, tanto na segurança quanto na limpeza do Parque São Jorge e da Neoquímica Arena. Deixa o like para a gente, se inscreva no canal e valeu!